E a próxima Dica Cultural é um livro muito interessante, que se transformou recentemente e foi baseado em uma história real, que é do assalto ao Banco Central. E aconteceu aqui no Brasil, e esse livro foi escrito por duas pessoas, que são o roteirista René Belmonte e o militar J. Monteiro. Essa obra, assim como no filme, conta todos os bastidores de como é que esses ladrões fizeram todo o plano para assaltar o Banco Central, toda a escavação dos túneis, todo o planejamento que envolveu, e também como eles fizeram a grande besteira de brigar entre si, para ver quem pegaria mais dinheiro um do outro, até o ponto em que eles acabaram sendo presos. A maioria deles foram presos. Então, para quem quer dar uma boa risada, se divertir e ver como é que a pessoa faz o mais difícil e erra no mais simples, a dica é assalto ao Banco Central desses autores que vocês vão dar boas risadas.